Ela é importante, a gente não precisa nem explicar o porquê ela é importante, porque ela dá esse grau de liberdade às pessoas, das pessoas poderem conduzir seu próprio destino. Existe o destino individual de cada um e existe o destino coletivo. Esse destino coletivo é conduzido, entre outras coisas, pela democracia, pelo direito das pessoas de escolherem por onde devem caminhar. Isso não pode ser tolhido, isso não pode ser abafado, isso não pode ser, deixar de ser dessa forma. Então, portanto, dessa vez nós tivemos que falar um pouco mais sobre democracia para que as pessoas saibam que elas não podem abafar a democracia durante um processo eleitoral e tem que, sinceramente, prevalecer a vontade do povo. E para prevalecer a vontade do povo é importante que as pessoas possam disputar a eleição, pelo menos isso, e que o resultado das urnas preste a vontade popular. Está finalizada a minha parte.